Opa, e aí pessoal, acabei de fechar um bate-papo com o Edgar Stuber. O Edgar, ele fez um doutorado de como resolver problemas complexos com base no Design Thinking. E aqui nesse bate-papo, ele vai te apresentar um pouquinho de como a inovação entrou na vida dele e também vai contar como ele espera impactar você com a palestra que ele vai apresentar no Conathink. Ok? Então assiste aí que eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Edgar, primeiro ponto, cara, eu queria agradecer a tua participação no congresso, no Conathink, porque um dos objetivos que eu tive aqui quando eu comecei a organizar esse congresso foi buscar pessoas de diferentes áreas, que utilizam o Design Thinking em diferentes situações. E cara, quando eu me deparei com teus vídeos no YouTube, foi algo que me chamou muita atenção. Falei, pô, tem que fazer o convite. E fiquei muito feliz, muito feliz mesmo quando você aceitou a participação aqui. que eu tenho certeza que vai agregar um valor enorme para quem estiver assistindo, para quem for assistir ao congresso e às suas palestras, né? Então eu queria começar, cara, pedindo que você se apresentasse, que falasse um pouquinho quem é o Edgar, como é que o Design Thinking, a inovação entrou na sua vida e como é que você aplica ela hoje, né? Tá bom. Beleza. Bom, eu também gostaria de dar os parabéns para você, porque eu acho que a iniciativa que você está capitaneando é uma coisa nova, né? Nós estamos falando de um método novo, né? Como é que eu olho o Design Thinking? Tem pessoas que falam que é uma abordagem... Eu gosto de ver o Design Thinking como um método de solução de problemas complexos, tá? Uma definição bem simples. Mas eu acho que a maneira que você está formatando ele, quer dizer, você entrou em contato com o método, né? Você fez um curso de uma certa extensão e aí você se encantou com ele e decidiu fazer uma coisa inovadora, quer dizer, você está promovendo um congresso virtual, tentando juntar várias pessoas com várias especialidades. Então, parabéns, eu acho que é uma iniciativa muito boa. Obrigado. Tá, e aí deixa eu falar um pouquinho então de mim. Eu trabalho já há muito tempo com inovação, tá? Eu sou formado em engenharia mecânica, eu trabalhei durante 29 anos como executivo de empresas multinacionais, comecei trabalhando com desenvolvimento de produtos especificamente, muito voltado para a indústria automobilística. Depois eu migrei para a área de marketing, vendas, planejamento estratégico, foram várias áreas que eu atuei, mas eu sempre tive voltado para a inovação, né? E uma coisa que me frustrou muito é que a inovação é muito vista na indústria como o desenvolvimento de produtos. E eu achava que existia alguma coisa a mais. Então, em 2010, eu saí do mundo corporativo, eu voltei a estudar, fui fazer um mestrado em design, fui fazer um mestrado em design estratégico, onde eu me aproximei do design thinking. Então, a minha especialidade foi em workshops, né, como ferramentas para aplicar o design thinking de uma maneira bem rápida. E aí eu abri uma empresa em 2010, uma empresa que eu tenho até hoje, que é a Stuber Capacitação e Inovação. Então, eu trabalho com várias organizações, eu trabalho com empresas de diferentes setores, né? Eu atuo em inovação social, por exemplo, com o Social Good Brasil já há vários anos, com a Fundação Telefônica, com a Fundação C&A, onde a gente ajuda as pessoas de dentro das organizações a trazerem benefícios para a sociedade, gerando bem-estar para a sociedade e com a inovação social. Eu trabalho também com a 3M, já o quarto ano que eu estou indo para trabalhar com a 3M, num esquema de mentoria, né? É um esquema um pouquinho diferente, com a Grandene também, eu estou trabalhando agora, comecei a trabalhar com eles em dezembro, e vai ser nesse esquema de mentoria, que é acompanhar um grupo de várias equipes dentro da organização para resolver problemas reais das empresas, tá? Trabalhei também já com o Insper, no desenvolvimento de um software, né? De um aplicativo com eles, e tenho trabalhado também agora em parceria com o pessoal da USP, com a Fundação Vanzolini, com alguns cursos de intraempreendedorismo, com o Hospital Albert Einstein e com a Porto Seguro. Então, isso tem sido mais ou menos o meu percurso, e eu estou terminando agora, né? Então, eu dei sequência nos meus estudos, estou terminando um doutorado em filosofia, e o meu foco é resolução de problemas em ambientes complexos. Nossa, cara, muito legal, muito legal. E, como a gente estava falando antes, uma das preocupações que eu tive quando eu fui estruturar era diversificar bastante mesmo como o design team está sendo utilizado hoje em dia, como ele está sendo aplicado no mercado. E a gente tem alguns palestrantes que participam de, que fazem parte de grandes empresas e que criaram centros criativos dentro dessas empresas que chamam muito a atenção do público, porque tem muitas pessoas querendo levar isso para as suas empresas. Só que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, buscar pessoas com o seu perfil, com o seu skill, onde o design team está no core, está no core do negócio, do seu negócio, o que é legal, cara? A gente, você acaba aplicando o design team em diversos campos, diversas áreas. É na área social, é dentro da empresa, é... E essa vivência não tem... Cara, eu acho que não tem preço. É uma coisa que, para alguém conseguir... Eu acho que as pessoas têm essa noção, mas ter a sua disponibilidade para passar esse conhecimento, essa vivência de experiências, de diversas áreas, de diversos cenários que você vivencia, eu me sinto privilegiado de estar organizando, porque eu tenho contato com todos vocês. E cada vez que a gente conversa, é um novo conhecimento, um novo pedacinho que eu vou agregando no meu conhecimento em design team, que eu fico muito feliz com isso. Eu acho que o pessoal vai aproveitar demais a sua palestra, podendo absorver também um pouquinho desse conhecimento que você vem adquirindo ao longo de todos esses anos, de toda essa experiência que você tem. Edgar, eu gostaria que você falasse aí para o pessoal como você espera impactar eles, quem for assistir a sua palestra. Então, quem for assistir a sua palestra, que impacto você espera gerar neles? Tá. A maneira como eu abordo o design thinking, eu não tenho uma abordagem, acho que ninguém tem uma abordagem linear do método, né? Então, a gente tem que ter uma abordagem sistêmica para conseguir falar sobre o método, e é o que eu pretendo fazer. Mas eu não quero falar, por exemplo, sobre os princípios do design thinking, sobre as leis, né? Tem muita gente falando dos grandes princípios, usando a empatia, a experimentação, a colaboração como os grandes princípios. Eu acho que eles acabam aparecendo naturalmente, é o que eu vou falar. Então, eu vou falar de inovação em ambientes de alta complexidade, onde as pessoas passam por momentos de incerteza e ambiguidade, e é uma coisa que deixa as pessoas muito inseguras, né? É contra a natureza humana, né? O ser humano não gosta de incerteza. Então, como é que a gente pode passar por uma fase de incerteza? E aí eu quero abordar ele um pouquinho pela evolução, né? Como é que a gente foi desenvolvendo confiança? E a confiança leva à colaboração? Então, é uma coisa meio natural. A empatia também é uma coisa natural. A única coisa que não é natural, que eu acho que é muito mais dependente dos métodos científicos, é a experimentação, que eu acho um ponto fortíssimo do método, né? Então, é um pouco disso que eu vou falar. Pô, que legal. Pô, Edgar, eu tô ansioso, eu tô ansioso aí pelo dia que vai começar o congresso, que a gente vai ter todas essas palestras. Tô ansioso pela sua palestra, que realmente eu acho que todas as pessoas que forem assistir a ela vão ter um ganho, vão ser impactadas de uma forma realmente diferente. Porque é vivenciar não só a teoria, mas vivenciar toda uma bagagem de anos de experiência, de vivenciar o design, de aplicar na prática ele. A gente consegue absorver um pouquinho. E claro que nunca vamos conseguir pegar 100%, porque se eu assistir 10 vezes, nas 10 vezes eu vou adquirir um pouquinho mais de conhecimento da mesma palestra, faz parte. Mas, cara, eu tô muito feliz e bastante ansioso pela sua palestra. E queria, mais uma vez, agradecer a sua participação e até a sua disponibilidade para todos os bate-papos que a gente já fez, seja na questão de conversas, para a organização, que você me ajudou bastante na questão de organização, seja a disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo para passar um pouquinho para o pessoal essa expectativa do que está aguardando, o que eles vão poder assistir um pouco mais lá na frente. Então, cara, queria te agradecer demais pela sua disponibilidade e por fazer parte desse projeto. Legal. É um prazer. E volto a dizer, parabéns para você pela iniciativa que você teve. Foi muito inovadora. Muito obrigado, hein? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu tô mobilizando vários expertos para a gente realizar o Connecting, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. mas para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês para que eu consiga tornar o Connecting um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então, deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!